As calvinhas do sorriso e o olhar, nem vou comentar Me diz o que cê tem, e as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o logo e gostoso nosso apego vai além Ô morena diferente, diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Ô morena diferente, diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Eu tava com respeito de me apaixonar Queria dar o tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as calvinhas do sorriso e o olhar, nem vou comentar Me diz o que cê tem, e as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o logo e gostoso nosso apego vai além Ô morena diferente, diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijo Que me fez viciar no teu beijo Ô morena diferente, diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Não consigo lhe tirar da cama e nem da cabeça Tanto lugar pra você ir Mas você se enche e fica na minha mente O que é que faz pra me livrar de você? E um dia achando que o sofrimento Não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer a boca a boca e salvar seu negro Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Não tem jeito Vem fazer a boca a boca e salvar seu negro Tanto lugar pra você ir Mas você se enche e fica na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? E um dia achando que o sofrimento Não tem jeito não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver E um dia achando que o sofrimento Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você se enche e fica na minha mente Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Oh, eu estou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai te arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E sempre por nós Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só eu estou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai te arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Quem ama você Deixa de tu venha Mari Fernandes, tente não me ver Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de ver Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo